E aí, meus amores, bom dia, minha gente, tudo bom? Bora lá pra mais um vídeo, né? Hoje eu tô aqui relax, despreocupada, de bem com a vida, sabe por quê? Porque hoje eu almoço lá em Lucila. Graças a Deus, glória a Deus, amei esse amor, sei lá, minha gente, né? E a gente vai almoçar lá hoje, ela vai mostrar pra vocês como é que tá. E eu tô aqui, vim aqui mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei, minha gente, porque se der oportunidade, eu tô devendo, sabe? E aí, comprei isso aqui tudo de cidade, minha. Minha primeira venda, né? Aí eu fui lá na casa de R$19,00 e comprei essas coisas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei, gente, uns moletons, quase não saem. Pra as crianças, tá certo? Por limpar meu ficar aqui que tá cheio de terra. Eu comprei uns edredons, uns edredons, uns moletons pra minhas crianças, tá certo, minha gente? Porque, é, já comentado no meu vídeo que não sabe por que que a gente veste de brusa de frio. Com tanto frio que lá, lá, tá frio. Mas não tá assim, não. Gente, aqui tá frio, muito frio. Principalmente à noite, né? E, é, quando as crianças vão pra escola também, às vezes o José vai pra escola e tá chovendo. Então eu gosto de colocar uma roupinha quentinha. Só que eu sempre coloco a calça, uma brusa por baixo e a brusa de frio. Porque, tipo, quando ele vai brincar, vai ficando, é, esquentando. Ele vai tirar a brusa de frio e fica só com a brusa por baixo. Beleza? Então eu comprei. E comprei pra mim também, porque eu também sou viva, eu sou gente, né? Entre duas sacolas, assim, cheia de roupa. Só tem uma peça pra mim. Mas é assim mesmo, a ajuda de uma mãe, né? Ou se você vira, mãe, que é se vivo ali. Ó. Eu vou começar a mostrar pra vocês os primeiros moletons que eu comprei pras crianças. Esse aqui é o de Ana Laila, gente. Gente, olha, a calça, ela é bem fofinha. E ela tem uns bolsinhos, né, gente? Olha que lindo o bolsinho que tem nela. E olha a parte dentro dos bolsinhos nela, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela é maravilhosa, minha gente. Maravilhosa. Ó. E eu gosto de calça que tem esse negocinho aqui. Tá vendo essa pegadazinha na perna embaixo, ó. Coisinha mais linda, gente. Feroza. Olha que linda a calcinha. A calça é linda. Linda, maravilhosa. E igualmente com sandália, suciando com as roupas. Eu gosto de comprar roupa grande pra minhas crianças pelas e usando aí, ó. Bem muito. Porque eu sou dessas que a gente tem que, né, não pode comprar que fique justinho pra usar pouco. Tem que comprar grande pra usar muito. Né? Ó. Essa daqui... Qual o tamanho? Minha gente. Ó. Essa brusinha tem uma fórmula pequena. Porque ela deu pra lá. Eu testei. Vocês crêem que ela é um tamanho 8? Vem dizendo que é um tamanho 8. E ela é pequenininha. Ela não ficou... É o tamanhozinho exato pra ela. Ela ficou um pouquinho... Um pouquinho grande. E não foi tão grande. Então, acho que é uma fórmula pequena. Né? Mas olha como é linda essa brusinha, gente. Ela é bem fofinha. Ó. Como ela é por dentro. Olha. Quando eu vi, eu me apaixonei. Tinha esse e um preto. Aí eu peguei esse aqui. Ai, como tão cheirosa. Olha a coisinha mais linda desse mundo, né, gente? Olha. Eu amei, 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 amei. Aí, na hora que eu digo, meu Deus, eu vou levar essa. Que coisa linda. Também tem aqueles negocinhos nos bolsinhos. Nas mangas. E, gente, deixa eu ver se ela tem bolsa. Eu nem vi. Tem. Tem uns bolsinhos aqui, ó. Tá vendo? Na frente tem uns bolsinhos. A coisinha mais linda, gente. Olha. Eu amei. E agora eu vou mostrar o de José. O de José também comprei grande. O meu comprei tudo grande. Eu sou essa mãe, gente. Eu gosto de economizar. Eu gosto de comprar as corras grandes. Pra eles usarem. Só não compro roupa grande pra mim. Porque eu sei que eu não vou crescer mais que isso. Eu posso comprar larga. Porque eu sei que eu posso engordar. Emagrecer e engordar. Por isso que, né? Mas. Ó. Esse aqui é o de José. Eu peguei esse. Deixa eu ver qual é o tamanho dele. Eu também peguei grandão esse. Esse aqui é um tamanho. Gente, esse aqui é um tamanho 16. Pelo amor de Deus. Mas. Ela ficou grande pra Zé. Mas não tão grande. Certo? Ela ficou. Quase assim. Bater na. Pra baixo. Um pouquinho do umbigo. Acho que é assim. Enfim, minha gente. Você rompeu o vestido. E aí você vai entender. Ela também tem esse negocinho aqui, ó. Muito bom. E por dentro também é bem fofinha, minha gente. Olha como ela é linda por dentro. Bem fofinha. A coisa mais linda, né? Tem os bolsinhos. O zip também é bom, gente. Esses zip aqui, eles são ótimos. Ó. Ótimos, maravilhosos. Aí. É. Aqui é a calça. Essa calça, gente. Não é a calça desse conjunto. Porque não deu. A calça desse conjunto aqui dava pra mim. Aí. Ela trocou por essa daqui. Que é mais pequenininha. Vocês estão vendo? Trocou. E essa daqui também é linda, gente. Olha. Eu gosto de comprar roupinhas de frio pras crianças. Né? Porque tá um friozinho legal aqui. Essa daqui é preta. Ela não tem bolso. Tem. Ela tem os bolsinhos. É igual os bolsinhos da calça de anualha, ó. Né? Aí, gente. Eu troquei. Porque eu sabia que aquela não ia dar pra José, meu senhor. Só que ele tem, eu não sei nem quantos anos. Quer dizer, tem seis anos. Mas é pequenininho. Mas, enfim, ó. Coisa mais linda a calça, né, gente? Ela é moletom também. E, gente, eu vou mostrar outra coisa. Eu comprei também essa calça pra velho. Quando eu vi essa calça, eu me apaixonei. E eu quero essa calça. Olha que coisa mais linda. Essa calça, gente. Que eu comprei pra velho. E se eu disser pra vocês que essa calça aqui é um tamanho quatro anos. Tamanho quatro anos, meu gente. E ela comprou pra José, já tem seis anos. E ela comprou certinho, ó. Acho que essas, os moletom vêm com a fórmula pequena. E essa calça vêm com a fórmula grande. Porque deu certinho. E a calça é muito. Muitão, minha irmã. Como a menina, ela estica aqui, ó. Não estica tantão, mas estica um bocadinho bom. E mesmo sem precisar esticar, então amarrar isso aqui, ó. Deu certinho pra ele. Ela é linda, gente, essa calça. Olha, lindada. Eu já tava pensando em comprar uma calça pra ele. Aí, ó. Tá vendo como Deus é bom? Aí, ó. Eu comprei umas calcinhas pra Laila. Eu não comprei... Mais roupa pra Laila, gente. Porque eu gostei só dessas. Eu gostei só dessas. Eu comprei essas calcinhas pra Laila. Essas duas. E essas duas eu não comprei cueca pra José. Porque não tem o tamanho que desce pra ele. Mas eu comprei essas calcinhas. A coisinha mais linda, gente. Olha. Olha como elas são lindas. Eu peguei uma de cada cor. Eu achei linda essa cor aqui. Olha como ela é linda, gente. Olha as outras cores também são lindas. Mas essa é maravilhosa. Pronto. Tá aqui a cor que eu comprei pra crianças. Agora eu vou mostrar a minha. Que foi só uma. Mas também, ó. Eu vou respeitar essa uma. Olha essa blusa aqui. Eu comprei essa jaqueta pra mim, gente. Olha. Olha que cor linda. Ela fica mais linda ainda no corpo. Deixa eu vestir pra vocês verem. Ela é um GG. GG. Entendeu? Eu não gosto de ficar apertada no meu corpo, não, gente. E ela ficou... Não ficou frouxona, né? Porque a gente pensa GG, meu Deus. Ó. Vem aqui, ó. Não ficou... Ficou normal, ó. Tinha uma M. Só que a M fica um pouquinho apertada aqui no braço. Olha, não. O meu, ela é agrandando e quer. E quer. E ela fecha normalmente. E é maravilhosa. Bem quentinha, gente. Eu amei. Ela abre aqui, ó. Vem. Se tiver dobrado. E ela fica assim. Ela é maravilhosa. Eu tô até imaginando. Quando eu vou estrear ela. Porque, sabe? A gente tem que estrear. Coisa mais linda. Não dá nem vontade de tirar. Uma roupa tão cheirosa, minha gente. Ó. As costas dela, ó. E ela é maravilhosa. Agora eu vou vestir minha brusa. Porque eu tô com frio. Então é isso. Essas foram as compras. E agora a gente vai lá em Lucilda. Pra gente ver como é que tá a questão da... O almoço. Vocês vão ver o que é o nosso almoço hoje. Que... Delícias. Ó. O friozinho é perfeito. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Ó, minha gente. A Lucilda tá aqui lavando roupa, minha gente. Só não lavar roupa hoje porque a coragem não bateu. Mas se eu for lavar hoje, já tem. Ó. Tá lavando suas roupas e ali vem comida também, tá vendo? E... Qual? Esse aqui? Pode ter a parte de fora. Ai, gente. Tá rendendo essa... Ela cozinha separado. Porque não tem uma panela de pressão que caiba tudo. Entendeu? Então aqui... Aqui tá o milho do mucuzá, né? É só pela água. E aqui tá o quê? A costela. Ah, no caso aqui tá o milho e o feijão, é? É. E aqui tá a costela, gente. Ó, ela disse que não conseguiu colocar pressão. Que ela precisa subir água pra cima. Mas ela nem tá tão cheia. Vocês tão vendo? Cheia, cheia, cheia. Dá pra ferver de boa, mas... Ela não quer conversa. Olha. Com as gordurinhas e tudo de boa. E depois que você faz isso aqui, ó. E os dois cozinhas, você só mistura, gente. Bota no caldeiro, mistura e tempera. E o mucuzá tá preparado. Gente, ela tá cheirando essa aqui. A mucuzá, olha que delícia. O fogão dela é em cima da cadeira. Olha que chique. É bom, meu filho. É bom aqui, é lixão. Dois fogãozinhos a carvão. Muito bom, gente. Cozinhar a carvão. Só que ainda não troco por cozinhar a lenha. Não acredita? Se eu cozinhar a lenha... Ai, minha gente, é sério. Eu sou louca pra reitar uma cozinha. Pra eu cozinhar a lenha. Porque é bom demais. Ó. Isso aqui não é tão pra ele ficar assim, ó. Cozinhar, ó. Assim, ó. Ó, gente. Eu coloquei aqui a pressão, tá? Ela pegou a pressão, ó. E eu acho que não é isso que eu vi pra cima mais não. Porque o servilho não tem tanta água. Aí, quando eu cozinhar aqui, a gente coloca no outro caldeirão. A gente coloca mais um pouquinho de água. Pra terminar de cozinhar e ficar com o caldinho, né? Então, é isso, ó. Cozinhar a carvão, meu gente. É bom também. Marralem é melhor ainda, sabe? Ó, gente. Lucilda mandou mensagem dizendo que já tava pronto. Vou conzar. O que é que eu tava fazendo, ó. Lavando a casa. Por isso que eu não fui direto almoçar. Acho que todo mundo já almoçou. Aí, agora, eu vou colocar a comida pra mim e pras crianças. Ó, eu tava lavando a casa. Tô dando uma olhada. O tempo não tá tão quente. Não sei se vai esfriar. Esfriar. Eu vou enxugar direito. Mas, é isso. Coloquei a mesa aqui, ó. Ai, minha gente. Eu não cansei de lavar a casa. Mas, eu tô com fome. Aí, agora, eu vou lá e a Lucilda colocar a comida. E mostrar pra vocês. Mais tarde, eu vou dobrar essas roupas ali, ó. E é isso. Vai dando certo, né, gente? Se Deus quiser, vai dando certo, né? E vai dar certo no final. Olha aqui, gente. O mucuzá. Que coisa deliciosa. Todo mundo já comeu, ó. Então, eu não sei lá, vou ir pra casa. E eu vou colocar o meio das crianças aqui agora, né, gente? Que delícia. O mucuzá é um quadro bem grossinho. Olha. Hum, que delícia. Agora, eu vou almoçar, minha gente. Já almocei, minha gente. Minha barriga tá cheia, cheia. Graças a Deus. A Lucilda também fez arroz. Eu não mostrei pra vocês aqui. Ai, Deus, mucuzá, gente. Nem eu lembrei do arroz. Quando eu olhei, tem o arroz. Mas, enfim. Eu já aqui bebeu água na casa de mãe. Porque a casa tá amanhada. Eu vou ter que esperar secar pra poder entrar pra dentro de casa. Mas, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo, minha gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.